A sua barriga te incomoda? Então vem comigo que hoje o treino vai ser rápido pra gente definir essa barriguinha. Bora! Oi, maravilhosa! Tudo bem com você? Se o seu objetivo é queimar gordura abdominal, ficar mais definidinha, bonitinha a barriga aí, você está no vídeo certo. Você está no treino certo. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Luciana Lopes, sou preparadora física e eu criei um método muito divertido pra treinar o seu corpinho. É o ramp. O ramp, ele mistura dança com exercício físico. E hoje você vai sentir o poder do ramp aí no seu corpinho, melhor na sua barriga. A gente vai treinar toda essa região abdominal e também lombar ao som de quê? De música, diversão e muito gostoso. Você só vai precisar de um tapetinho. Tá bom? Se prepara aí. Ele é curto, mas muito potente. Então, prepara um tapetinho. Pode pousar o seu bubuzito no chão e é só me seguir, tá? Muito fácil, muito prático. Alguns exercícios vai ser um pouquinho mais intenso, mas eu sempre vou dar uma adaptação mais leve se você está começando agora, tá? Não esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Bora lá! Posiciona. Costas todinha no chão. Conserve o abdômen. Repousa a cabeça no chão. Tira o joelho do chão. Já vai sentir uma pressão aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Olha meu pezinho. Vai em cima. Vai lateral. Segura e desce devagar. Voltou. Um, dois. Vai em cima. Cuidado pra você não tirar sua lombar do chão. Lombar toda do chão, ok? Desce devagar. Pousa o calcanhar. Tira o calcanhar do chão. Tira o calcanhar do chão. Agora, tira o seu ombro do chão. Isso. O ombrinho sai do chão. E o calcanhar também. Mais rápido. Mais rápido. Bora, bora, bora. Ai! Tira. Mandinha. Vai e volta. Nunca consigo usar isso não, hein? Adaptado. Vai um pezinho. Depois o outro. Consegue tirar os dois pés? Bora lá. Tira os dois pés. Vai e volta. Quero mais. Uh! Queimou! Bora. Não tá difícil? Ó. Se deve tirar o mantor, tá? Isso. Agora, pousa a lombar no chão. Tira o ombro do chão. Olha só a minha mãozinha. Vai lá em cima. E volta. Vai lá em cima e volta. Tira o ombro do chão e volta. Agora eu tô trabalhando essa região abaixo do sutiã. Sabe essa gordurinha que a gente não gosta? Vamos lá. Você vai dar toda a musculatura da barriga. A parte de baixo, a pochete. A lateral, a parte de cima. E também a nossa lombar. Boa! E... Deita tudo no chão. Sobe o pezinho. Sobe o outro. Em cima. Lateral. Em cima. Lateral. Consegue acelerar o copinho? Consegue acelerar o copinho? Ai, acho queimado. Segunda devagar. Segunda. Vai, vem. Vai, vem. Bora, 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 bora. Bora. Não tá queimando muito. Faz adaptado, mas não para. Vixe. Mais 3, 2, 1, subiu. Em cima. Em cima. Vai. Volta. Tira o ombro e volta. Uh! Bora, fica comigo. Tira o ombro e volta. 3, 2, 1, respira. Ai, mulher do céu. É isso aí. Vamos continuar, hein? Já trabalhamos a parte de baixo, a pochete. Essa de cima. E agora você vai sentir bastante o seu colotinho. A lateral. Vem comendo. Respira. Respira. Eu vou tirar o meu ombro do chão. E vou encostar a minha mão lá no pé, ó. Encosta e volta. Bora. Boa. Encosta. Olha pra cima. Relaxa o pescoço. Boa. Ei, ei, ei. Those are you. Ai, ei. I'm a super. Posiciona o pão para cima. Vou levar em cima. Aqui, traça no chão. Vou girar o meu corpo. Eu vou girar o meu corpo. Eu vou girar o meu corpo. Regira o chão. Início. Vai e volta. I'm a super. Boa. Prancha alta, para esse movimento, mountain climb Joelho em direção ao peito Agacha e corrida, sobe joelho Bora, bora Prancha, mountain climb Quero mais Agacha, corrida Só puxando, sobe joelho Tudo de novo, dance Tira o ombro do chão Agora, olha pra mão Baixe, baixe, baixe Tira o ombro do chão Pegue ela no pé Quero mais Vai Respira, relaxa o pescoço Boa Respira, um pouco pra cima Vamos tirar o dedo agora, olha Gira 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 Ge DNA Gira 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 Tех e Gira ono Real Chave Agacha Gira Trim Joga o joelho lá no terceiro Agacha Amiga, vem comigo, fica na prancha Fica na prancha Fica na prancha Pra baixo Contar esse abdômen Ombro, a minha mão, o braço do seu punho Tá queimando tudo, respira Fica Não andei com você Segura, tô forte, mas eu sei se você é Bora, tá acabando, tá acabando, tá acabando Você vai só descansar pra onde vem De olho no chão Respira Misericórdia Falei que ia ser intenso E foi Ó A aula não acaba por aqui não, tá Tem uma aula completa pra você Aqui no primeiro link da descrição Porque Aqui no YouTube Como você já sabe Ou se você não sabe Eu vou te explicar Eu tenho uma plataforma de treinos E aqui no YouTube É uma pequena demonstração Vamos dizer assim Do que é o meu treinamento completo Que tem dentro da minha plataforma Então dentro da minha plataforma Tem programas específicos Aulas específicas pra cada parte do corpo Como essa daqui Eu tenho um programa específico Que é uma barriga chapada Com treinos incríveis Quero que você experimente Porque se você gostou Se você está suando E tremendo É porque o repito Tá fazendo resultado aí No seu corpinho, tá Então o primeiro link da descrição Tem uma aula completa Da minha plataforma Totalmente grátis Só você clicar Fazer seu cadastro Vai receber aí Tá Prontinho Uma aula perfeita pra você De rep Ó Tinha o conto dentro da plataforma Tá bom Não se esquece de curtir Se inscrever no canal Tchau